Se você já está planejando sua viagem para a França e só sabe falar bonjour, ou então se você vai para a Itália e só sabe falar gratis e milha, ou vai para uma região que fala inglês e só sabe ali falar o seu hi, thank you, nesse vídeo eu vou explicar por que a gente precisa estudar línguas antes da gente viajar. Oiê, eu sou o Du e eu estou aqui no canal Viva Malta nessa série de vídeos que está te ajudando nesse processo de planejamento de viagem. Se você já está pensando ali numa viagem, já está programando ali um passeio, pode colocar essa playlist em super especial e já deixará salvo, que você vai olhar e revisitar todos os pontos que a gente está passando. Eu estou aqui hoje para a gente falar sobre estudo em relação a línguas. O que você precisa se preparar antes para você conseguir fazer a sua viagem? Nossa Du, mas eu vou passar 15 dias num país, eu tenho que fazer aula para poder falar? Não gente, não é esse o intuito que eu estou querendo te dizer. Mas quando a gente pensa numa viagem, mesmo que seja curta, é interessante você saber alguns conceitos, saber algumas frases, saber algumas palavras que eu vou explicar neste vídeo qual a real importância e como isso me ajudou em todas as viagens que eu fiz, seja ela curta, grande duração e até mesmo numa mudança. Como eu falei para vocês, muita gente às vezes dentro de um planejamento está muito preocupado com documentos, preocupado com passagens, sobre o dinheiro que vai ter que usar e às vezes esquece. O próprio planejamento da pessoa para a viagem é importante. Como assim Du? Você precisa então estudar a língua do país que você está indo, seja ela o francês, o espanhol, o inglês, o italiano e de outras diversas línguas que você vai viajar. Por que que é importante? Claro, quando a gente vai viajar, a gente acaba batendo com a cultura, conhecendo, imergindo realmente no que o país tem para oferecer. Sabe você comer aquela comida típica, encontrar pessoas que têm um vestimento diferente, né? As pessoas locais, como elas falam, se comunicam, isso é muito rico de informações. Quando a gente viaja para fora, a gente abre a nossa mente para uma cultura que às vezes a gente nem imaginava. E por que não a gente já começar essa imersão antes de embarcar? E quando a gente está falando de viagem, a gente fala de experiência. A sua experiência pode ser pouca, pode ser completa, ela pode ser superficial ou ela pode ser a fundo. E sabe o que vai definir se a sua experiência é realmente superficial ou uma experiência completa? É a comunicação. Você conseguir se comunicar, você conseguir falar, expressar tudo o que você está sentindo, conseguir fazer um pedido. Isso tudo também faz parte da sua experiência. Olha que legal. Imagine você chegando então num país lá que você sempre sonhou, se preparou. Às vezes você pode ter juntado dois anos, né? Para conseguir fazer essa viagem. Mas chega no local, não consegue pedir alguma coisa. Às vezes você se estressa, tem medo, sai correndo. Quando a gente pensa em viagens, a gente quer pensar na melhor forma possível, nessa mágica de viajar, de você estar num outro país, de estar vivendo experiências das vezes que você nem imaginava. A comunicação nesse processo é muito importante. Porque se você consegue ali, às vezes que poucas palavras, conseguir fazer o seu pedido, conseguir pedir uma informação, você se sente dentro dessa cultura, você se sente também fazendo parte daquele país. E isso é uma experiência que não tem preço. Lembro da primeira vez que eu fui para Paris e chegando lá, né? Tudo francês, é a maioria das placas. Realmente, você consegue em alguns lugares ter a tradução em inglês, mas ali você já tem só duas opções, né? Para entender uma placa, ou é o francês ou é o inglês. Chegando lá, você estava lá, via para tudo quanto é lugar, sortir, 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 né? Que a gente lê como no português. Falei, gente, que negócio que é esse de sortir? Até que eu fui pesquisar ali no tradutor e descobri que era saída, né? Em francês. Então, às vezes a gente, quando está pegando transporte público, enviar os aeroportos, quando a gente chega num país, gente, é uma palavra que às vezes parece simples, mas se você pesquisa, né? Como que fala para saída, pegar trem, metrô? Quais são as diferenciações nesse sentido? Você saber isso antecipadamente é muito legal. Uma, porque você evita estar perdido o tempo todo, né? Quando você não sabe a língua do país, as placas são diferentes. Lembro quando eu fui uma vez também para Amsterdã, que lá as palavras, as vezes, acabam sendo bem mais diferentes, palavras grandes. Eu me senti um pouco perdido, né? Para onde que eu estou? O que está acontecendo? Conhecer um pouco, pelo menos o mínimo que seja, para você se locomover, se pedir alguma coisa, entender as placas, gente. É, assim, outra vida. E detalhe, chegando, né? Se a gente for pensar na Itália e França, acho que são os dois países que eu coloco aqui em evidência no momento. Você chegando logo falando inglês, uma língua universal, a maioria dos setores turísticos não tem problema. Vão te entender, vão conversar com você. Porém, não é a mesma, digamos assim, a primeira impressão, né? Eu lembro quando, principalmente na França, a gente ia pedir alguma coisa, sempre já chegava com o inglês, sempre com o inglês, né? Eu sentia que as pessoas não tinham tanto um... um tato de querer conversar, continuar ali nos atendendo, ou, às vezes, não era tão simpático, né? Na segunda vez que eu voltei, a gente estudou um pouquinho francês. E foi bem legal, porque a gente chegava no local e já fazia, né, a saudação em francês, às vezes o agradecimento em francês. E tinha algumas palavrinhas que a gente misturava. A gente sentia que, pelo fato de você estar se esforçando pra falar a língua do país, as pessoas se sentiam um pouco mais abertas pra conversar com você, né? Hoje, por exemplo, se você vai na Itália. Na Itália, eu já senti uma diferença totalmente diferente do da França, que, em relação ao inglês, já é um pouco menor nos setores turísticos. Então, não é um inglês tão desenvolvido, que você consegue, às vezes, falar e pedir toda ali a sua explicação em inglês. No italiano, você falando as palavras e mostrando realmente que você tá querendo conversar na língua deles, era muito divertido, porque as pessoas, às vezes, te ajudavam, eram um pouco mais simpáticos, né? Sentia esse interesse em você estar no país deles e falando a língua oficial. Quando você vai viajar, a gente sabe que você não precisa de um conhecimento tão profundo da língua pra você fazer, ser fluente pra conversar. Mas tem uma dica muito legal que me ajuda muito, além de pesquisar todas as frases, as palavras que possivelmente eu possa utilizar e fazer a tradução, buscar como que fala, alguns vídeos também de pessoas falando a língua, né? Isso é muito legal. Existem livrinhos de bolso, que são super baratos, super em conta, você consegue comprar em revistarias, né? Ou até mesmo em sebo. O que eu comprei foi em sebo. São livrinhos pequenos de bolso, que vai mostrar toda a parte de falar, de você pedir um carro, pedir uma informação, falar sobre alguns assuntos sobre hotéis, tudo que um viajante precisa ali rapidinho pra fazer uma pergunta, pra conseguir se comunicar. E nesses livrinhos, normalmente, até tá escrito como que você falaria aquela frase, ou falaria aquela palavra. É muito legal. Porque além de você saber a tradução, saber como você vai falar, existe esse... É tipo como se fosse um textinho fonético. Como que você leria isso em português, pra transformar isso aí a pronúncia certa. Isso é muito legal. Então, uma dica pra quem vai viajar, é comprar esse livrinho, e já começar a consumir os conteúdos. E fazer as leituras, seja ele no aeroporto, ou antes mesmo, e até durante a sua viagem, você tá sempre com o livrinho em mãos. Agora, um preparo diferente. Gente, você que tá indo pra intercâmbio, ou pra mudança de país, o seu estudo é mais a fundo. Então, quando você vai pra outro país e pensa, Du, vou fazer intercâmbio. Ah, pra que eu vou estudar? Já tô pagando pra estudar lá? Eu preciso o que estudar antes pra chegar lá? A gente precisa entender que quando você tá no intercâmbio, toda a sua comunicação vai ser dentro da língua que você está fazendo ali o seu curso. Então, se você tá vindo pra inglês, aqui em Malta, ninguém vai conversar em português com você e explicar, às vezes, uma tradução que você não entendeu. Então, você precisa, às vezes, buscar um pouco mais de informação antes, vir um pouco mais preparado dentro desse seu inglês, tá? Não tô falando pra você fazer curso, ter que pagar outro curso dentro ali onde você tá morando, ou seja, em outro país ou mesmo no Brasil. Mas você buscar essa informação, começar a consumir mais conteúdos, né? Uma coisa que eu faço bastante, até pra estar mais acostumado dentro da língua que eu vou escutar, é procurar filmes, séries, deixo ali na legenda que também é da língua que você tá aprendendo e junto com o áudio original pra você se ambientalizar com as palavras e o que você tá escutando. Eu troco o meu celular na hora, gente. Vou pra algum outro país e quero aprender um pouco mais da cultura, da língua, já mudo todas as configurações do meu celular pra aquela língua que eu vou aprender. Porque isso vai também gerar um pouco mais de desconforto no começo, né? Que tipo, ai meu Deus do céu, não tô conseguindo entender nada. Mas automaticamente as coisas, algumas palavras, alguns comandos ficam um pouco mais naturais pra você. E aí você vai se acostumando com essas palavras. Então você chegar num país, mesmo que você for pra aprender ou pra mudança, estar preparado é essencial. Quando eu fui pra Itália, dois meses, três meses antes, eu comecei a fazer aulas de italiano. E as minhas aulas eram focadas em conseguir ler as palavras e entender a fonética de cada junções de letras. Quando o C e o H se juntam, o que eu tinha que falar? E fui meio que tipo fazendo um... Quando uma criança aprende na escola, ela aprende as junções de como falar o X, como falar o C, e às vezes a gente vai aprendendo novas formas de falar aquelas palavras e letras na língua que a gente tá aprendendo. Fiz essas aulas de preparação que quando eu cheguei na Itália, eu li alguma palavra que tava numa placa, eu já conseguia pronunciar. Isso já foi essencial. A gente já conseguiu ter um passo a mais. Sabe você chegar na frente? Tem muita gente que às vezes não leva isso muito a sério. E chega aqui e sofre muito mais. A gente fala sobre o período de adaptação dentro de uma língua ou dentro de um país. De um, dois, três meses são os mais difíceis. Se a gente pensar numa adaptação, que você tá ali mesmo pra virar a chave da sua vida. A gente demora um tempinho pra se adaptar. Só que quando você se prepara isso na comunicação, que é o que a gente tá trabalhando aqui nesse vídeo, você já chega com um passo a mais. Você já está um pouco mais adiantado que os demais. Você já consegue entender algumas coisas, se comunicar. Gente, isso é sem mentira pra vocês. Eu estudei muito antes de vir tanto pra Malta e também pra Itália. Só que quando eu cheguei aqui, na minha mente, automaticamente, podia ter estudado mais. E é isso que muita gente chega e pensa, né? Antes de chegar, não preciso. Quando chega, devia ter estudado mais. Ou devia ter estudado. Quando a gente fala de trajetória, né? Seja numa viagem ou seja nessa mudança que eu falei pra vocês. Tem muita gente que atrela ao sucesso com outras experiências, com outros casos. Uma coisa que a gente tem que definir sempre. Você se inspirar numa pessoa que foi e teve sempre sucesso e fez tudo e tudo deu certo pra aquela pessoa, é muito legal. Mas cada trajetória é uma trajetória. Achar que você vai conseguir tal emprego no lugar que você queria porque tal pessoa conseguiu tão rápido. Mas você tem que entender que aquela pessoa às vezes se preparou muito praquilo antes e que às vezes você devia ter passado pelo processo. Aquela velha história, né? Todo mundo quer estar naquele lugar, mas às vezes nem sempre quer passar pelo processo. Então você precisa estar preparado para as oportunidades que vão surgir aí, talvez seja de emprego, seja na hora de... em inúmeras situações do seu dia a dia que você esteja andando na rua, pedindo alguma coisa. Quanto mais preparado você está, melhor vai ser a sua experiência. A comunicação, ela está ligada com o seu sucesso. Quanto melhor a sua comunicação, melhor vai ser o seu sucesso. Ou maior vai ser o seu sucesso. Vamos fazer um pensamento inverso aqui pra gente ter uma noção. Imagina um imigrante no Brasil. chega lá e não sabe falar nada de português. Até entende, mas falar nada. E ele foi pra mudar, pra fazer, pra trabalhar aí no Brasil, pra conseguir sua vida, né? Conseguir, às vezes, uma situação melhor do que estava no país dele. Só que ele não fala nada. Ele só entende um pouco do que as pessoas falam. Você acha que essa pessoa consegue entrar logo de cara no emprego com atendimento? Ou às vezes no emprego de vendas, com comissões ou com salários um pouco maiores? Não, né? Se a gente pensar que essas pessoas às vezes chegam e às vezes vão para uns trabalhos um pouco mais básicos, que não precisam de comunicação, não tem atendimento com o cliente. É fato, gente. A gente pensa isso logo quando é o situação inverso. Então, isso que a gente tem que ter em mente. Você chegando aqui, você é um imigrante, a sua comunicação às vezes não é tão boa, sua compreensão da língua não é 100%. Quanto mais preparado, melhores são suas oportunidades. E nessa etapa do processo, vai muito do seu esforço. Quando a gente pensa, já tem muita gente que já viajou para fora, que já morou, conhece pessoas que passaram seis meses em outro país e voltou para o Brasil e não aprendeu a língua, não pegou a fluência de conversar. Muitas vezes porque se associam só com pessoas que falam em português, sabe aquele medo de meu Deus do céu, vou errar, não vou conseguir me comunicar. Eu tinha muito isso. E eu falo porque eu passei por isso. Hoje eu estou em Malta há poucos meses, vou aí partindo para o quinto mês em Malta e logo quando eu cheguei, morria de medo. E aí sim, eu já tinha estudado no Brasil, vim preparado para isso, consegui um emprego, comecei a trabalhar e comecei a me associar com pessoas do mundo todo. E é muito legal, gente. Você conseguir se comunicar às vezes com pessoas da França, pessoas da Turquia, ter ali uma amizade com alguém da Holanda, é muito legal porque a gente consegue trocar experiências de vida, histórias, mas isso quando você tem a comunicação bem informada. Então quando eu falo para vocês nesse sentido de estudo, essa é a importância. Depois, lá para frente. No começo, a gente parece que não vai mudar nada, mas lá na frente a gente percebe a grande mudança que a gente fez dentro da gente. Outra situação quando a gente fala sobre sucesso e comunicação. Quando eu cheguei em Malta, a gente conhecia muitas pessoas que já tinham histórias de conseguir uma casa, um apartamento, uma semana, dez dias, e a gente já veio trabalhando isso em mente, de que a gente em duas semanas conseguiria um apartamento e tudo mais. Graças a Deus, eu tinha um marido que super desenvolvido no inglês e me ajudou bastante nesse processo logo que a gente chegou. Quando alguns brasileiros chegam aqui, vão se associar com quem? com pessoas às vezes que já tem alguma indicação, às vezes procura um corretor que é brasileiro e vai buscar nessas fontes de buscas, seja também no Facebook ou em outras redes sociais e sites, casas para fazer o aluguel. Então você acaba tendo que ter uma outra pessoa que faz o intermédio ali do seu aluguel e tudo mais. Isso é normal, gente, esse é o processo. Mas, pelo fato de a gente já ter um inglês mais avançado, conseguimos um corretor maltês. E esse corretor maltês conhecia e era muito amigo dos donos do apartamento que era maltês. E pelo fato da gente conseguir se comunicar com a língua inglesa, conseguimos fazer a negociação do contrato, conversar sobre as cláusulas, conversar sobre o que poderia acontecer caso a gente tivesse que desistir, mudar, trocar de apartamento, às vezes fazer uma negociação de valor, calção, isso por nós mesmos. Nesse fato de a gente conseguir essa negociação, fechamos o nosso apartamento em poucos dias que chegamos na ilha. Foi bem menos do que a gente estava pesquisando, então a gente fugiu um pouco da curva, como eu posso falar. Mas isso foi também, eu coloco como quem nos ajudou foi a comunicação, porque a gente conseguia se comunicar, a gente às vezes não delimitou a nossa busca só para pessoas que falam em português que podiam nos ajudar, que tinham algumas opções, sabe? Você abre o seu leque de opções. A língua te dá a possibilidade de abrir o leque das opções que você tem ali, né? Então, não só as opções com alguém que te ajude, que faça a tradução para você, mas sim de você conseguir conversar e conseguir ali buscar outros meios. E o legal quando a gente fala sobre aprender uma nova língua, gente, é investimento de carreira. Isso é para a sua vida, né? Uma coisa que você aprende, um conhecimento novo adquirido, isso você vai levar para o resto da sua vida. E é muito legal a gente ter esse conhecimento de línguas. Isso quando eu falo também, gente, tem muito emprego às vezes que, se a gente for pensar em Brasil mesmo, se você fala uma nova língua, se você tem ali, né? Se você é bilíngue, trilingue, você tem oportunidades melhores de salários, empregos. Então, quando eu falo para você de aprender uma nova língua, não é só para aqueles 15 dias de viagem, né? Mas sim, investimento em você. Então, dica do dia, hein? Invista em você, invista na sua carreira. Aprenda uma nova língua. E por fim, agora que vocês já entenderam a importância de aprender, então, uma nova língua, seja para uma viagem curta ou uma mudança ou um intercâmbio. Três diquinhas básicas para você aprender mesmo estando em casa e sem aí, gente, gastar muito dinheiro para aprender novas línguas no dia a dia. Compre livrinhos de bolso, seja para uma viagem que você está indo, às vezes tem livrinhos de bolso que você compra com um destino específico e ali você consegue trabalhar os vocabulários, aprender, ler um dia sim, um dia não. Deixe a sua memória bem ali articulada, né? Quando a gente pensa em aprender uma nova língua, a gente sempre tem que estar trabalhando essa nova língua dentro de você. Então, não é ver uma vez no mês que você vai aprender. A gente precisa repetir, ler de novo, estar conectado com essa língua. Então, a primeira dica que eu dou é, se tiver um livrinho de bolso que você consiga comprar, pode comprar. Segunda dica, consuma conteúdos nessa nova língua. Então, vamos dizer que você é uma pessoa que gosta de culinária. Por que não assistir um vídeo de culinária que fala inglês? Se o seu intuito é aprender a língua inglesa, né? A gente tem aí infinidade de conteúdos na internet. Se você pensar aqui mesmo no YouTube, você consegue pesquisar diversos conteúdos em novas línguas pra você aprender. Está familiarizado. Você gosta de carros? Você gosta de tecnologia? Gosta de curiosidades? Gente, pesquise conteúdos, né? Às vezes um podcast que fale ali sobre o assunto que você gosta junto com a língua que você tem que aprender. Não vai pesquisar um assunto que você não gosta pra você aprender inglês, pra aprender outra língua. pra aprender italiano, francês. Se você vai pesquisar um assunto que você não gosta, logo, você não vai aprender. Você não vai querer nem escutar o que está acontecendo. E terceira dica que eu já falei aqui nesse vídeo, mas eu vou reforçar. Vai mexer agora no seu celular e já vai alterar as configurações pra língua que você deseja aprender. Você vai ver que isso no começo é difícil, mas você vai pegando palavras, conexões com o dia a dia depois na hora de ter que utilizar alguns verbos, algumas frases que faz total diferença. Então o meu celular sempre quando eu vou fazer alguma viagem, alguma coisa específica que eu quero aprender uma nova língua, eu já altero. Faz muito tempo que ele saiu do português, viu gente? Já fui pro italiano, já mudei uma vez pra francês, hoje ele tá no inglês que é a língua que eu tô aqui praticando e me desenvolvendo no dia a dia. E celular também, você consegue baixar aplicativos, tem tantos aplicativos pra aprender novas línguas, aprender vocabulário, aprender coisinhas do dia a dia, dicas, né? Que você consegue também utilizar. Aproveite a tecnologia pra você se desenvolver. E você? Tava passando batido dentro do seu checklist de planejamento aprender novas línguas, né? Bom, agora você já sabe a importância de tudo isso. Desejo aí um bom investimento na carreira de vocês, bom investimento na viagem de vocês, é um investimento de tempo e preparo nesse aprendizado de nova língua. Eu sei que a gente tá aí nesse processo de checklist, tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra organizar, mas é gostoso esse planejamento. a gente, lá em casa quando a gente vai viajar eu falo, a parte do planejamento faz parte da viagem. A gente se diverte, a gente sonha, a gente, né, rabisca, pensa nisso, pensa naquilo. A gente continua a sonhar. Então quando a gente pensa em conseguir comunicar, aprender uma nova língua, faz parte do nosso sonho também pra quem é aí, pra quem gosta de viajar. Na próxima, no próximo vídeo nós vamos falar sobre outro assunto que é muito importante também na hora da gente planejar a nossa viagem. Que é o plano B. Como assim? Do plano B? Ficou curioso? No próximo vídeo eu vou te explicar por que que a gente deve ter outros planos e outras dicas, novos caminhos dentro do nosso planejamento. E como isso é importante a gente se preparar antecipadamente. O vídeo tá chegando ao fim, eu convido vocês pra ficarem aqui sempre acompanhando todos os conteúdos do canal Viva Malta. Tem variedades, muita informação legal que você precisa assistir e precisa estar antenado. E lá nas minhas redes sociais arroba eduardolivro eu também falo sobre viagens, falo sobre planejamento e vai lá acompanhar também o meu dia a dia aqui em Malta. Vejo vocês no próximo vídeo Viajar pra Fora. Bora? steeple Legenda por Sônia Ruberti